Durante três dias, os participantes do Sétimo Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o Fonacrim, debateram ideias e apontaram soluções práticas para os atuais problemas enfrentados pela Justiça Criminal Brasileira no que diz respeito às organizações criminosas. Durante o evento promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, no Conselho da Justiça Federal em Brasília, foram discutidos temas como os mecanismos de lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas e do contrabando. Para especialistas, a inteligência e o compartilhamento de informações são essenciais para combater esse tipo de crime nas fronteiras do país de forma mais rápida e efetiva. Veja só! No Sétimo Fonacrim, mecanismos de lavagem de dinheiro foi tema da palestra do Juiz Federal da Terceira Vara Federal Especializada em Lavagem de Dinheiro de Campo Grande, Bruno César da Cunha Teixeira. O magistrado ressaltou o enriquecimento das organizações e disse que a maioria dos integrantes quer usufruir de tudo o que lucra. Hoje esses grupos querem ser marginais apenas do ponto de vista da criminologia ou do direito penal, mas querem estar integrados perfeitamente à sociedade, fruindo das benesses da vida em sociedade, fruindo dos luxos que a vida em sociedade pode ofertar e não necessariamente viverem em situação de auto isolamento. O magistrado lembrou uma mudança do perfil dos crimes nas fronteiras. Os grupos criminosos, que antes só traficavam ou só faziam contrabando, hoje são narco-cigarreiros, praticam os dois crimes. Hoje tem acontecido nas fronteiras uma situação bastante interessante. Os grupos moldam estruturas criminosas pré-prontas, dedicadas ao transporte de produtos ou mercadorias ilícitas e conforme vá a prazer a esses grupos buscar maiores lucros, eles podem se dedicar ora ao narcotráfico, ora ao contrabando de cigarros. São grupos chamados narco-cigarreiros. Isso é uma coisa bastante interessante. O lucro dos grupos cigarreiros é tão grande, ele tem sido tão grande, tão grande, que muitos grupos antes dedicados estritamente à narcotraficância passaram a transportar cigarro. O delegado da Polícia Federal de São Paulo, José Nava Júnior, também foi convidado para o Fonacrim. Ele fez uma análise dos métodos atuais de investigação e deu exemplo de vários lugares do mundo. Eu trafeguei dos hemisférios de ponta a ponta e de regimes a regimes para mostrar que quando se fala em métodos de descortinar, que é o nosso tema, organizações criminosas, efetivamente nós precisamos repensar, repensar, é o que está aqui na frente, as formas de investigação e de persecução criminal. O delegado da PF explicou tudo o que envolve hoje interceptação e criptografia do país e mostrou que a comunicação é a arma principal, a base das organizações criminosas. A comunicação, como eu comecei a comentar já na apresentação, ela é a arma principal, ela é a base da organização criminosa ou do que faz o crime estar organizado. Então é ela que nós precisamos efetivamente atacar de forma responsável e legal por certo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, veio ao fórum para falar sobre as controvérsias da multa coercitiva aplicada a empresas multinacionais de serviço online. Ele disse que na jurisdição criminal, nós nos deparamos com a macrocriminalidade, que é tão ou mais perigosa do que a criminalidade violenta. Na jurisdição criminal, nós nos deparamos, como o nosso expositor anterior disse, com a macrocriminalidade, que tem uma realidade completamente diferente e que é tão perniciosa ou mais do que aquela criminalidade decorrente de crimes com violência ou grave ameaça. É aquilo que um promotor italiano diz. Muitos não se deram conta de que o crime organizado é tão perigoso quanto o terrorismo, porque distorce o mercado, aumenta a riqueza de poucos e a pobreza de todos os outros. Sobre as multas, ele citou o artigo 12 do Marco Civil da Internet. Mas, segundo o magistrado, o fato é que há certezas e muitas interpretações. A jurisprudência do STJ, eu digo, tem considerado legal a imposição de multa diária por descumprimento de ordem judicial que determina o fornecimento de informações referentes a contas e comunicações nela efetuadas de usuários de redes sociais e aplicativos de mensagens de internet. Por que eu coloquei ímpete e parênteses? Porque a nova argumentação atual de que o Marco Civil da Internet só manda guardar, armazenar por seis meses dados cadastrais. O que é uma contradição, porque a própria lei ressalva a possibilidade das mensagens serem fornecidas por ordem judicial. portanto, essa lei não pode ser interpretada de forma que não atinja a sua finalidade.